Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje, dessa vez, eu vou trazer um vídeo decente para vocês mostrando Sobre o Dragon Ball FighterZ Ou Dragon Ball FighterZ, como o pessoal costuma chamar Bom, então vamos lá da história aqui, já que a minha live ficou uma bosta Que eu fiquei empolgadinho para poder mostrar o vídeo para vocês E acabou que deu tudo errado Começou tudo depois desse lançamento aqui Que saiu lá no Game on Linux Que os caras tinham conseguido rodar o Paladins Inclusive o jogo está rodando O Madruguedes, eu não sei que dia eu vou estar postando esse vídeo Mas ele fez live no dia 21 O Ericsson também, o jogo está rodando bem para caramba Então galera, podem meter bronca aí Vocês vão precisar somente de duas DLLs modificadas Do Easy Anti-Cheat para estar colocando dentro da pastinha do game Eu vou explicar depois ali E pesquisando as minhas pesquisas diárias aqui, rotineiras Eu me deparei com esse vídeo aqui Onde o rapaz colocou um vídeo aqui pequeno Rodando Dragon Ball FighterZ Ou FighterZ Como vocês queiram chamar Eu fiquei louco porque uma das coisas que mantém aqui meu Windows Por enquanto é esse jogo Eu curto para caramba E galera, o negócio está rodando Simplesmente está rodando Basicamente é o seguinte Vocês tem que pegar as DLLs que ele deixou aqui na descrição Vou deixar o link para vocês Vocês vão baixar São duas DLLs Vai entrar na pasta do jogo Lá e deletar dentro da pasta do Easy Anti-Cheat Deletar as duas Ou mover para uma pasta temporária E colar E o jogo vai burlar Porém Eu estava trocando ideia com ele aqui Sobre que está tomando banda Steam, alguma coisa Ele postou aqui Que ele foi quicado em duas partidas Está vendo? Em tentativa de duas partidas online Ou seja Por enquanto é melhor não tentar Para evitar qualquer problema Mas deixa de falácias E vamos lá rodar o jogo Que é o que interessa no momento Galera Esse jogo é muito foda É um dos melhores jogos de luta Que eu já joguei nos últimos tempos Eu gostei muito do Naruto O T-Lite Como é que é? Um Ninja Shikuden Eu até esqueci o nome do jogo Mas como não está rodando 100% no Linux Apesar de eu não ter o jogo aqui No momento Foi um dos jogos que o Berso estava curtindo de luta Por causa da questão da interatividade Dos personagens Cenário Mas esse jogo veio para arrebentar Aqui em casa ele estava Iniciando nessa tela do VUCA E travando Chegava aí nessa tela preta Ele travava e não passava mais Agora vocês podem ver aí Eu vou estar deixando rodar A introdução do game Eu não lembro se ele tem introdução ou não Não estou lembrado Eu não vou jogar online Eu vou jogar off Eu não deixei salvo Eu não peguei meu save lá do Windows E trouxe para cá ainda Mas dá perfeitamente Então é só colar dentro da pasta do prefixo Quem tiver alguma dúvida E quiser tirar a dúvida Depois do respeito É só me perguntar aí Eu vou fazer aqui Uma partida local Eu vou fazer duas partidas locais Se eu for jogar o modo Se eu for fazer o modo Opa Eu compro o computador Isso mesmo 3,3 E sem tempo limite Vou colocar mais ou menos 70% E mais um pouquinho Aumentar a dificuldade 80% E galera O jogo é fantástico Eu não vou ficar demonstrando o jogo aqui no momento Não Porque não é um intuito Eu quero só mostrar o desempenho para vocês real Para vocês verem como é que o negócio saiu aqui Eu comprei o jogo E também acabei comprando o Season Pass Então eu tenho todos os bonecos Habilitados Inclusive foi anunciado Que o do fundo Vai sair uma segunda temporada de lutadores E o primeiro anúncio foi o Jiren Ou seja Então provavelmente podemos esperar O Goku com o estilo superior O Migachi no Goku Então vamos começar aqui Eu vou pegar o Goku Um time fodástico aqui Um time fodástico Um time Um time Eu gosto muito de jogar com o Gohan também E qual o outro? Blacks a uma vinha Todos os jogadores aqui são fodas E a gente fica tão meio acima pelo Trinx Esse medita aqui também do caralho Ah, eu vou fazer um trio de saia de... Deixa eu botar o... Ai, o trio de android que vem lá Vai dar um Rock'n'Roll Que foda aqui, vamos ver como é que vai ser Galera, é um investimento que vale muito a pena, viu? É um jogo muito divertido Eu e meu filho, a gente joga sempre aqui Recomendo bastante Um jogo muito da hora Muito, 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 muito As animações do jogo são perfeitas Qual o Perfect Cell aí, né? Hoje eu vou dar pressão aqui pra... Pra computador assim, viu? Tem muita rata, gente Caralho, 80% Isso foi difícil pra cacete Eu tô com barulho Eu saulei, velho Porra Ficou muito difícil A gente vai jogar aqui pra poder rodar, porque é tão difícil Eu acroço Eu acroço Eu acroço Eu acroço Então Nossa, tô meio na lata Quando eu tomei? Nossa, isso é pra poder Vamos lá, fiz isso Ó Nosso furto a táquica, senão vai morrer, tó Porra, ele está difícil pra caralho. Como não, não foi a função. Não atrapou na hora. É, não dei nem pressão nesse primeiro momento. Não, não dei pressão. 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 Não dei pressão. Não dei pressão. Não, não dei pressão. Não, dei pressão. Não, não dei pressão. Não, dei pressão. Não, dei pressão. O Freezer também é bem difícil ganhar na dele. O Freezer também é bem difícil ganhar na dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.